E aí, estamos na área com mais uma edição do nosso Onda Esporte, a partir de agora, com você aqui pela sua Onda Oeste Multipleta Porta. Onda Oeste! A partir de agora, você acompanha Onda Esporte, os principais destaques esportivos da região de Minas, do Brasil e do mundo. Onda Esporte, oferecimento Cogio Materiais de Construção em Rio. Oi, turminha! Como é que vocês estão? Bora entrar nessa área, nessa onda? Então vamos nessa, a partir de agora, mais uma edição do nosso Onda Esporte, no seu dia 8, deixa eu ver pra você, 8 de dezembro, cara. Tá passando rápido esse tempo aí, hein? Show de bola. A partir de agora, o novo oferecimento da Cogio Materiais para Construção e Acabamento. É, rapaz, tá chegando aí, ó, finalzinho do ano, né? Tem aquelas festas, tem que dar presente. Ih, Natal tá chegando, o que vai faltar é dinheiro, meu amigo, pra dar presente pra todo mundo. E aí, você tá na construção, tem muitas pessoas que param a obra no final do ano, pra depois começar só no ano que vem, né? Porque tem que gastar aquela grana, né? Gasta um pouquinho mais. Eu vou te dar uma dica de ouro. Vai lá na Cogio porque, meu amigo, você não vai parar a sua obra não, viu? Tem um crediário facilitado, chuchu, beleza, bacaninha, da hora pra você. É só chegar lá, trocar uma ideia com a equipe de vendedores, com os funcionários da Cogio. E aí, você vai ter todas as facilidades, não vai parar a obra e ainda vai ficar de primeiríssima qualidade porque só tem material de primeira linha ou materiais de primeira linha na Cogio pra você. Tá bom, meu amigo? Minha amiga. Roseli Amorim, boa tarde pra você, menina. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Mari. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Roseli. Boa tarde, Gabis. Boa tarde, gente. E aí, vocês já estão na área? Opa, e se derrubar é pena. E tem cartão. Cadê os cartões, Roseli? Os cartões estão guardados. E prestei pro árbitro lá, inglês, que vai apitar a Copa amanhã, um jogo do Brasil, o Croácia, pela primeira vez. Tá certo. Mas aí, falei com ele, vermelho, só pros croatas. Isso, pra combinar com o uniforme deles. Isso mesmo, até a toalha de mesa italiana. É isso aí, Roseli. Vamos falar então da nossa seleção brasileira, que já tá tudo certo pra amanhã, viu, Roseli? Tá sim. A preparação brasileira pra enfrentar a Croácia pelas quartas de final da Copa do Mundo continua, Gabriel. Hoje pela manhã, um dia antes do jogo, Tide concedeu entrevista coletiva, como tem acontecido em todas as partidas brasileiras nessa Copa. O treinador esclareceu sobre a maior dúvida no time brasileiro, o lateral esquerdo, Alexandro. O jogador se machucou na segunda partida contra a Suíça e desde então vem aí fazendo tratamento específico. Porém, durante essa semana, Alex já começou a treinar em campo e com bola. Segundo o Tite, abre aspas, ele vai treinar à tarde pra ter a disponibilidade, mas a tendência é de não participação. São lesões diferentes, porque não há trabalho ainda forte. Tem o que ver departamento médico e físico. Vai depender de hoje à tarde, abre aspas, fecha aspas. Como a probabilidade maior é de Alexandro não jogar, a escalação mais provável do Brasil, portanto, deve ser como a do último jogo. Alisson, Militão, Thiago Silva, Marquinhos e Danilo. Casimiro, Paquetá e Neymar. Rafinha, Richardson e Vinícius Júnior. Como sempre, ele fala, mas não fala, né? Fala, mas não diz. Deixa a gente um pouquinho, sempre com o pé atrás, a gente não sabe se vai, se não vai. Mas é isso aí, vamos esperar hoje pra ver como que tá o jogador, né, Gabs? É isso mesmo, amanhã, então, jogão da Seleção Brasileira, já é bom deixar tudo preparado antes, tempo e depois, ter só aquela concentração, né, Mari? É isso mesmo, ele falou, ó, se ele tiver bom, dependendo do treino de hoje à tarde, a gente pode pensar na possibilidade, né? Mas se não tiver tudo, depende do treino de hoje. Tomara que ele se recupere. Mesmo que não for jogar amanhã, mas pelo menos a gente tá com o elenco inteiro supimpa. É isso aí. Graças, é igual você falou, hein, time que tá ganhando, não se mexe, né, Mari? Não se mexe, deixa lá quem tá ganhando e se der zebra, aí você começa a pensar. Mas eu acredito que o Brasil vai passar de boa, viu, gente? É isso aí. É, uma coisa que a gente tem que fazer, Mari, é parabenizar essa equipe médica do DM da Seleção Brasileira, porque eu vou falar pra você, viu? Ó, o Neymar se recuperou rapidão, agora o Alexandre também já vem aí se recuperando, foram lesões, digamos assim, não tão bruscas assim, né, como o do Gabriel Jesus, que teve que voltar pra passar por cirurgia e tudo mais. A gente, inclusive, desejamos aí boa recuperação pra ele, mas o DM da Seleção Brasileira é de primeiríssima linha ali, Neymar já tá em campo, agora já vem o Alexandre também, né, provavelmente deve, talvez, entrar no segundo tempo amanhã, alguma coisa assim, ou talvez não jogue esse jogo, mas pode jogar na segunda, enfim. Mas a música ainda tá um pouquinho alta, não. Tá não, Rosirinha, você tá com o ouvido meio ruim hoje, hein, que é isso? Não, não tá dando pra gente concentrar aqui. Concentra aí, vamos lá. O assunto das danças dos jogadores brasileiros depois dos gols continuou em pauta na entrevista coletiva de Tite hoje. Sobre as polêmicas, o treinador falou, abre aspas, O técnico acompanhou os jogadores depois do gol de Richarlison nas brincadeiras, como nós contamos aqui, né, e também foi criticado pelo comentarista irlandês sobre isso. Tite disse, abre aspas, aqueles que eu trabalho e realmente me conhecem e sabem de vestidor, se tiver que dançar, vou dançar, só que tem que treinar mais, pescoço é duro, fecha aspas. Vinícius Júnior é um dos principais jogadores que gostam de comemorar com danças. Ontem ele também deu entrevista e falou sobre o assunto, abre aspas, o gol é o momento mais importante do futebol, onde não só nós ficamos muito felizes, como agora na Copa, um país inteiro fica. Temos muitas comemorações para fazer ainda, que a gente siga fazendo muitos bailes e jogando bem para chegar até a final nesse ritmo. É isso mesmo, concordo em gênero, número e grau com ele. E essa entrevista dele foi a do gato, né, Gabs? Foi a do gatinho. Foi a do gatinho. O gatinho está mais famoso do que os jogadores da seleção brasileira hoje. É verdade, e olha, eu adorei isso daí, já deixa avisado mesmo, fala, avisa lá, avisa lá, avisa lá. Que eu vou chegar mais tarde e dançar waka waka. É isso aí, a gente vai dançar mesmo, todos os gols, e eu não costumo dançar não, mas agora quando tiver gol eu vou levantar e vou dançar também. Isso aí, Mari. Vai fazer a dancinha, é isso mesmo. Somos a favor das dancinhas. Com certeza, ó, primeiro que a gente, os nossos jogadores não estão indo até na frente da torcida adversária para fazer dancinha. Nós estamos fazendo dancinha no nosso banco, com o nosso técnico, com os amigos deles ali que estão ali jogando, todo mundo torcendo para o Brasil. Então, meu bem, ó, vai ter dancinha sim. É isso aí, eu gostei do que aquele menino falou lá, o nosso Rafinha, que falou que nós vamos dançar sim. Nós vamos dançar sim, é isso aí. Nós vamos continuar dançando, é isso aí. Se você não achar legal, quando o Brasil fizer um gol, você vira de costas, porque vai ter dancinha. E, ó, pelo jeito eles já estão ensaiando outras, hein? É o bondão, o bondão da seleção. O bonde. Ah, gente, eles são todos atletas novos, né? Estão no auge da carreira, estão no auge de tudo agora, na Copa do Mundo, vencendo. Tem que deixar extravasar mesmo, extravasar de uma maneira boa, que é fazendo dancinha. É isso mesmo. O que mais para hoje? O adversário brasileiro de amanhã, a Croácia, foi vice-campeã da última Copa do Mundo, na Rússia. O time tem bons jogadores que atuam em gigantes europeus. Talvez o maior deles, Modrici, que foi o melhor jogador do mundo em 2018, falou do confronto contra o Brasil. Segundo o meio campista, abre aspas, fizemos algo muito bom de chegar às quartas. Mas, independentemente disso, queremos mais. A maior partida da Copa do Mundo está à nossa frente. Brasil é sempre favorito, mas, especialmente nesta Copa, acredito que mereça sim ser favorito. Temos que ser nós mesmos, dar nosso melhor. Assim como já fizemos aqui em cada partida, temos que dar o nosso melhor. Se assim fizermos, ter a chance de vencer, não podemos ficar satisfeitos só com as quartas. Fecha aspas. O técnico Tite também falou sobre o adversário e também pela característica croata de jogar bem nas prorrogações. Segundo o treinador, abre aspas, há sim uma qualidade técnica individual e coletiva. Há uma resiliência, persistência e para chegar ao alto nível isso é preciso. Meu foco é repetir o padrão e fazer um jogo de excelência da seleção brasileira. Aí, quem for melhor vai passar. Fecha aspas. Legal isso do Tite, porque realmente é o que ele falou, eles são persistentes, né? Eles vão para cima, são resilientes. Então, isso aí é o importante. Então, eles não podem ficar subjugando os jogadores da Croácia, não, né? Com certeza. E nem deixar chegar em prorrogação. Vamos resolver se daí, nos 90 minutos que tem de bola rolando, esquece prorrogação, pelo amor de Deus, gente. De preferência, já no primeiro minuto, marcar, segundo, igualzinho, foi com a China. É muito bom, assim, né? Porque a gente já assiste o jogo relaxado, tranquilo. Fala, bom, até chegar lá, pode ser que faça um, mas não virar vai ser difícil, né? E, realmente, gente, e até os croatas já estão sabendo que o Brasil é favorito. Tanto que eles têm a humildade de falar, olha, a gente está feliz de chegar até onde chegamos. A gente sabe que é difícil, mas o Brasil é o Brasil. Falando em futebol, não tem como comparar, né, gente? É isso aí. Muito bem. Enquanto a gente está falando de Brasil e Croácia, que já estão aí disputando as quartas de final, por outro lado, a Espanha já pegou o seu bondinho e já está em casa. E, inclusive, o técnico da Espanha foi demitido, sabia? Vamos tocar uma castanhola pra ele. É isso aí. O polêmico treinador Luiz Henrique não é mais o comandante da seleção espanhola. Depois da eliminação para Marrocos, nas oitavas de final da Copa do Mundo, a delegação do país europeu voltou para Madrid. E hoje, pela manhã, foi anunciado que o treinador não vai mais continuar comandando a seleção. No lugar dele, quem vai assumir é Luiz de la Fuente, que até então era técnico da seleção sub-21 da Espanha. Luiz Henrique sempre foi polêmico, principalmente em sua relação com os jornalistas. Ele sempre foi muito criticado por utilizar mais jogadores com história no Barcelona do que atletas do Real Madrid. Na Espanha, a região de Barcelona, a Cataluña, historicamente, tem rixas com a região da capital Madrid. O comunicado, portanto, da federação foi A RFEF deseja boa sorte a Luiz Henrique e sua equipe de trabalho em seus futuros projetos profissionais. O técnico levará o carinho e a admiração dos colaboradores da seleção e toda a federação, que sempre será a sua casa. Já vai tarde, né? Ele é bem marrentinho, arrogante, chato. E realmente, essa treta aí lá na Espanha é muito forte. Eu morei com uma menina espanhola e ela era de Sevilha. E quando chegava alguém de Barcelona, gente, essa menina ficava pé da vida. Mas como assim não dá? Eles não conversam, não se gostam. É uma rixa que tem dentro do país mesmo. E se bobear, se eu não me engano, ela já me contou alguma coisa que eles já até tentaram já separar as duas regiões ali, porque o pessoal não gosta mesmo um do outro. Que triste. Bobeira, né, gente? Um país tão lindo como a Espanha, tão cheio de coisas, tirando o técnico espanhol. É, esse técnico chato falou da nossa seleção, então ele tá no lugar que ele merece, fora da seleção espanhola, em casa. Isso, vai assistir as dancinhas agora da seleção brasileira com o pezinho pra cima. Isso mesmo. Vai passar a vontade. Pronto. Vai ver o Tite maravilhoso, mostrando aqueles dentes de piano que ele tem lindo. E aí você vai ficar aí em casa, com um furo na meia, no pé. É, chato. Bora ali no intervalo comercial, no oferecimento da Cogil, materiais para construção e acabamento, meu amigo. Tá construindo, tá reformando. Deixa eu dar um pulinho lá e trocar uma ideia e conferir todas as vantagens que a Cogil oferece pra você, tá bom? A Cogil é o braço direito de quem tá construindo, de quem tá reformando. Voltando, já já com muito mais, dentro do nosso Onda Esporte, com você, até uma. Estamos de volta na sua Onda Oeste, multiplataforma e rádio com TV e TV com rádio e fala de futebol, hein? Onda Oeste. Por aqui estamos nós com a graça de Deus em mais uma edição do nosso programa, trazendo até, levando até você, né? O melhor aqui do Esporte, as informações. Bora falar mais um pouquinho aqui pra gente fechar o programa, Mari? Pois é, mas se vocês acham que nós vamos falar de seleção ou Copa do Mundo, ha! Gugugui, é. Não é? É, vamos falar do... deixa eu ver aqui se eu tenho uma musiquinha pra gente falar aqui. Eita nóis, vamos ver, vamos manter o suspense. Será que tem, hein? 3, 2, 1... Olha o Cruzeirão aí, meus amigos! Em 2023! Aproveitando esse intervalo de jogos da Copa do Mundo, vamos falar um pouquinho sobre os times mineiros e suas movimentações no mercado nesse período de férias. Começando com o Cruzeiro. Em termos de contratações acertadas, a Raposa apenas tem o goleiro Anderson e o atacante Rafael Bilu. Entretanto, o time Celeste tem interesse em muitos atletas. O Eliton Rato esteve por um bom tempo na mira cruzeirense e o time chegou a fazer uma proposta oficial. Entretanto, o alto salário e a concorrência de outros times esfriou o negócio, que atualmente é considerado improvável. O lateral Bruno Pacheco, que pertence ao Ceará, também é alvo da diretoria do time mineiro. O jogador de 30 anos tem contrato até o fim do ano que vem e as negociações já estão acontecendo. Pois é, Mari. Tá aí, né? O Cruzeiro dando aquela sondada, mas pelo jeito ali tem muita coisa que não foi pra frente, né? Pois é, viu, Gabs. Mas é assim, assim é normal, né, gente? Negociações são assim. Assim, todo mundo quer ganhar. Ninguém quer ceder. Então alguém tem que ceder. Caríssimos. Alguém tem que ceder pra dar certo. Se não, se ficar batendo o pé ali. Mas, né, a gente não pode esquecer que quem está fazendo o negócio é o fenômeno, né? Aí o babado fica diferente, né? Pois é, o fenômeno tá um pouco ocupado. Ele tá lá no... Ele tá no Catar, né? Ele tá no Catar, tá ocupado aí. Só que ele não é também bobo, né? Não é porque o cara é rico que montou o time todo novamente. A gente vai, levantou o Cruzeiro, vai pagar altos salários. De jeito nenhum. Assim, a torta e a direita, né? De jeito nenhum. Ele é um ótimo empresário, né? Negociar é com ele mesmo. É isso aí. O que mais, hein? O jovem volante argentino Augustin Almendra, o do Boca Juniors, tem sido procurado por várias equipes e recentemente chegou a fazer uma reunião com a diretoria do Cruzeiro. As negociações estão em curso. Juninho Capixaba, que pertence ao Grêmio e está emprestado ao Fortaleza, despertou o interesse da Raposa. Porém, o negócio é visto como improvável devido à grande concorrência. O também lateral Paulinho, que joga na Dinamarca, é alvo do time mineiro por empréstimo. O time dinamarquês quer vender em definitivo o jogador. As conversas estão em andamento também. Mas um lateral Dudu do Atlético Goianiense também foi pedido pelo Cruzeiro em forma de empréstimo. A diretoria do time goiano ainda não respondeu. E por último, o atacante Gustavo, que joga no futebol árabe, também vem sendo soldado pelo Cruzeiro. Soldado, soldado não. Pois é, a gente está observando aí essas mexidas, movimentações do Cruzeiro. Todos esses jogadores que foram citados aqui nessa informação, Omar, são bons jogadores. Eu conheço bastante aqui esse Augustinho Almeidra. Almeidra é bom de bola e é novo também, né? Pois é, quando a gente vê... O Atlético Paranaense também, o rapazão ali é bom de bola. Quando a gente vê, por exemplo, o nome de um time de peso, por exemplo, né? Igual a gente falou aqui do Boca Juniors e tal, você já imagina que o cara é bom de bola, né? Porque não está lá à toa. É isso aí. Então algum diferencial tem. É um time muito forte, a gente sabe do problema que é jogar contra o Boca Juniors, né? É, e legal que mesmo com a Copa, os clubes aí estão trabalhando, estão observando, né? E estão indo atrás. Legal isso. Eles estão parados. Quem estão de folga são só os jogadores mesmo, né? É verdade. Isso mesmo. O staff ali está todo mundo trabalhando. O staff está anotando um e corta o outro e pega o outro e assiste vídeo. Fala, esse menino acho que dá, aquele é bom. Vamos negociar, mas me empresta aí, poxa. Não, pagar não, me empresta aí e tal. É, eu não vou nem responder. É pra empréstimo? Não, não vou responder não. É, negociações, o mundo business está por aí, viu? É isso aí. Vamos falar de mais um time mineiro aqui? Eu vou esperar você achar. Olha, já está na ponta da agulha. Vamos falar do galo. Diferente do Cruzeiro, o galão da massa procura mudanças pontuais no seu elenco. Essa semana foi anunciada a venda do goleiro reserva Rafael para o São Paulo. E de acordo com informações, o tricolor pagou cerca de 5 milhões de reais ao time mineiro pela contratação. Na semana passada, um grande nome foi anunciado pelo Atlético, o atacante Paulinho. O jogador se destacou no Vasco aos 17 anos, quando completou 18, foi vendido ao Bayer Leverkusen, da Alemanha, por quase 20 milhões de euros. Durante o tempo, na Europa, teve algumas lesões e foi pouco utilizado. Desde o meio do ano, o jogador já havia deixado claro o desejo de voltar ao Brasil. Desde então, a diretoria atleticana declarou algumas vezes o interesse pelo jogador, porém o receio dos altos valores de salários. Em 2021, Paulinho foi campeão olímpico com a seleção brasileira e também ostenta bons recordes no futebol brasileiro, como o primeiro jogador nascido nos anos 2000 a fazer gols no futebol brasileiro e também na Libertadores. Ele também foi a maior venda da história do Vasco. Ele virá ao galo a princípio por empréstimo do Bayer e até o meio do próximo ano, quando seu contrato com o time alemão termina. Aí, então, ele assinará com o Atlético por cinco anos. Como você falou, né? São os atletas aí dos grandes, dos times gigantes, né? É isso mesmo. Mas ele, nesse caso aí, ele desvalorizou 15 milhões, né? Entre um meio e a outra, ele tá na promoção. É, porque teve as lesões, né? Eu pensei, é isso aqui. Falei, pô, o galo vai pegar o jogador aí que foi várias lesões e tal. Pois é, mas a gente tem que ver também, igual aconteceu, né? Esses times daqui, a gente tem times enormes com um departamento médico maravilhoso. É, que põe o cara no ouvir folha. É, e vão saber também. E com certeza ele deve mandar, né? Passar por uma série de exames médicos. E com certeza o DM vai falar, ó, esse aqui sim, esse aqui não. Esse aqui vai atrasar, não tá 100%, né? Então, vamos ver, né? Mas ele desvalorizou 15 milhões. Paulinha do céu! É, vamos desvalorizar. O que mais, hein? Outro jogador despertou o interesse atleticano, o lateral Gilberto. A posição é uma das poucas que o time mineiro deseja reforçar. E Gilberto perdeu espaço no Benfica, ficando na reserva. O Grêmio já tinha feito uma proposta pelo jogador. O time português fez uma contra-proposta pedindo 4 milhões de euros, cerca de 20 milhões de reais. Os jornais portugueses informaram que o Atlético também fez a sua proposta. E que a diretoria do Benfica está analisando. Por último, o antigo interesse do galo por Edenilson, do Internacional. Nas últimas duas janelas de transferências, o jogador foi ventilado no Atlético. No meio de 2022, inclusive, o clube e o atleta acertaram a negociação. Entretanto, o Inter pediu valores altos demais e atrapalhou o negócio. Atualmente, o volante não tem boa relação, nem com a torcida, nem com a diretoria do time gaúcho. Mesmo assim, o Colorado deseja uma compensação do Atlético pelo volante. O galo já ofereceu o Johan e Natan pelo meio campista de 33 anos, porém foi negado. O novo treinador atleticano, Codê, tem ótima relação com o jogador e deseja ir contar com ele para a próxima temporada. Por que deixar o cara jogando num lugar que ele não gosta e a torcida não gosta dele, gente? E não está dando certo também com o clube, poxa, libera o cara. Libera o cara, porque é melhor do que você manter um cara que não quer jogar. Assim, não é que não quer, mas ele não é benquisto pela torcida. A torcida vai pegar no pé dele toda vez que a bola for no pé dele. Porque a gente já conhece torcida brasileira quando a gente pega a birra de um jogador, né? Todo mundo já passou por isso, cada um torcendo pelo seu time aí. E a gente sabe, deixa o cara jogar, dar o melhor de si, né? E o galo ofereceu dois, Johan e Natan. E o internacional não quer? Pois é. É sacanagem fazer isso com o jogador, viu? Porque deve ser muito difícil você saber e ter que suar a camisa por um lugar que não te quer. Então, e ainda tem aí que o treinador atleticano tem uma boa relação com ele. Isso aí já é um ponto que conta para o time. Com certeza. E se o novo treinador, ele quer esse atleta, é porque ele já sabe que alguma coisa tem para tirar dele. Se espremer, ainda sai. Não é? Com certeza. Vamos lá, vamos torcer, né? Para que dê certo. É isso aí. Vamos falar aqui, Mari, me fala, o que você acha? Qual é o seu placar de amanhã mesmo? Pois é. Brasil e Croácia? Gente, eu ainda não consegui, porque olha, eu conversei com algumas pessoas, alguns disseram, olha, Croácia é um time duro, então eu acho que não vai ser placar assim de três, de quatro, que provavelmente será de um ou dois. Mas a gente tem que ver, por outro lado, nós temos muitos atletas bons juntos. É. A nossa seleção, ela é uma seleção de estrelas desse ano, entendeu? Eles estão todos em muito boa fase, agora que eles ainda já estão mais juntos, já conviveram mais tempo, então eles estão fazendo um balé no campo, tá lindo de se ver. Eu ainda não sei, mas eu acho que eu vou chutar três a um. É, o meu palpite. É o seu palpite também? É o meu palpite. E o seu, Gabi? Também, três a zero. Três a zero? Três a zero, é. Pois é. Não, mas você acha que se a Coreia é ruimzinho, do que a gente fez um gol, esses aí que são, que vão pra cima mesmo, são persistentes, eles vão fazer um. Mas o gol da Coreia foi do Thiago Silva. Porque desviou, né? Porque desviou nele. É mesmo, é mesmo. Eu também confio muito no Alisson, né? Não acredito que ele vai deixar vazar aí, mas pode acontecer uma falta de sorte e essa bola ter um Thiago Silva na frente desviar e entrar, né? Então eu vou continuar no meu três a um. Eu sempre fico nessa em bolão, eu nunca sei se eu coloco um pro outro time, se eu coloco zero, eu fico perdida, viu? É, eu vou pôr o três a um aí. Beleza, no finalzinho aqui do nosso Onda Esporte tem abraço aqui o nosso querido Juliano. Ô, Juliano, tá lá ouvindo a gente, né? É fisioterapeuta, doutor Juliano, tá lá ouvindo e joga futebol comigo toda quarta-feira, dando as caneladas na gente lá. Um abraço pra você, meu querido, tamo junto, viu? É isso aí, ele é amigo do Neto, meu cunhado. É, é. Estudou com o Neto lá de Gachupé, viu, Juliano? É meu cunhado. Valeu, meu querido, tamo junto, viu? Obrigado aí pela audiência, obrigado pela mensagem aqui também. Ah, pessoal, mandaram mensagens aqui, eu sei que o papo é de esporte, mas você poderia falar em relação aí à água que tá chegando nas casas dos piuienses aí, pode deixar que nós vamos passar pro departamento aqui de jornalismo da Onda Oeste, tá bom? Quem mandou essa mensagem? Deixa eu ver o nome aqui, que a gente já manda abraço. E a Verinha falou que é quatro a um pro Brasil amanhã, viu? Vamos pro Brasil, então. Valeu! E um abraço pro Roberto que mandou uns negócios gostosos aqui, ó. É, da vida se leva à vida que se leva. Tá certo, companheiro, um abraço, tudo de bom pra você. E é isso aí, vambora, Roseli? Vamos nessa que tá bom a beça, abraço, Gabs, cruzeirense, Mari, corintiana, abraço. E um abraço a todos os atleticanos e brasileiros. Obrigada, Roseli, pela companhia, um grande beijo, Gabs, valeu também pela companhia. Vamos curtir o feriado, gente. Valeu, galerinha, bom feriado pra todo mundo, bom jogo do Brasil amanhã, mas amanhã a gente vai, vamos estar aqui, né, Mari? É isso mesmo, e a gente te conta um de nós três, vamos assistir o jogo pra você vir com a gente. Vem aí o Pança!